Olá pessoal, César Teles, Viaje 1. Esse é o nome do canal. Então hoje eu vim aqui na localidade de Fazenda Velha, Barrento, né? Localidade aqui, município de Itapipoca, né? E eu vim aqui no sítio da Dona Rosa, que é uma cliente minha e ao mesmo tempo é uma amiga minha, né? E eu vim mostrar pra vocês aqui a natureza, vim mostrar como é bonito aqui a localidade que ela mora, né? Começando aqui pelos cajus. Você vê aqui que coisa linda. O caju, sabemos que é uma fruta, né? Típica, nordestina, né? E a terra do caju, o Ceará, né? Pronto, aqui é o seu lolô. O seu lolô aqui, ele é quem toma conta aqui do sítio, né? É bonito, né? Aí pra vocês verem aqui, ó, isso aqui é o maracujá, né? Esse é o maracujá, você vê que tudo aqui, ó, é natural, não tem nada de agrotóxico. Muito, muito bom, né seu lolô? É. Aí ele tava me mostrando aqui os cajus. Aí eu vou mostrar aqui desse lado aqui. Ó só que maravilha, olha, tem tanto caju. Deixa eu ver aqui. Pronto, a gente vai mostrar, ele tava me mostrando as mangueiras também aqui, o caju, ó. Ó só aqui a fartura no chão, ó, a instruição de caju. É uma instruição porque dá muito e aqui mesmo fica no chão, né? Aqui a dona Rosa tira alguns, mas são muito. Ela não dá conta pra você ver aí como que tá aqui o pé. Ó, que maravilha de caju. E aqui no sítio dela tem muito, ó. Olha aqui que maravilha. Olha o tamanho desse caju. Né? Pra você ver. Eu nem sei, agora já tá um pouquinho meio quente o sol. Seu lolô, será que tá frio ainda esse caju pra comer? Vai me dar, velho. Se é de morto, tá frio. Eu acho que tá frio aqui. E eu vou comer aqui o caju aqui, viu? Acho que não tá quente não. É, mas isso aqui eu tirei agora, natural. Aí pra vocês verem, ó. Que coisa linda o caju. Isso aqui é bom demais. Os cajus dela eu já conheço. Que já vi outra vez aqui. E o caju aquele é doce, doce. Vamos experimentar aí o amarelo. Doce, não tá quente não. O sol tá quente, mas não... Ele tava na sombra. É assim mesmo. Tudo dá, né? Aqui no sítio. Então é desse jeito. Aqui caju a gente come que se lambuza. É que nem menino. Mas esse caju tá muito doce. Muito doce. Que maravilha de caju. Quando eu... Eu tô fazendo isso aqui. Mostrando o caju e comendo. Eu me recordei quando eu... Eu era menino. Adolescente. Que sempre eu gostei demais da fruta... Do caju, né? Eu ia ser pro interior. E comia bastante caju. Até nos dias de hoje. Ele mora aqui. É nativo daqui, né? Né, senhor? Ele é nativo daqui. Ele tava falando que é difícil ele comer um caju. E foi criado na fartura do caju. Mas não... Não come, né? Só mais castanha, né? Pronto. Aqui vocês pegam mais a castanha, né? Pra vender, né? É. Pronto. Aí, ó. Olha aí, como que é aqui. Onde você virar aqui, tem caju, ó. Mostra aí no chão. O chão tá empinhado de caju. Em cima. O chão tá empinhado de caju. O chão tá empinhado de caju, né? O chão tá empinhado de caju. Não, eu vou já lá. Ela é do lado, ele é do lado. Não é desse caminho, eu falo. Pois é. É... O sítiozinho aqui da... Da dona rosa. Ele... Tem muito pé de fruta, ó. É muito coqueiro. Tem esses coqueirozinhos, o baé, né? Você vê aqui os coqueirozinhos. São carregados. Deixa eu mostrar um aqui de perto. Tem muitos pé de coqueiro, ó. Olha só. E eles estão tudo carregados assim, ó. Que maravilha, né? Ó. Aí eu vou mostrar também um pé de fruta que eu... Que eu me admirei. Um pézinho de fruta pequeno. Que é... É... É manga. Aqui, ó. Olha só que maravilha, ó. As manguinhas, ó. Carregado de manga. Que maravilha. Eu não sei como se dá o nome a essa manga, né? Elas são pequenininhas, ó. Mas tá carregado de manga, ó. E agora nós estamos... É... Vamos entrar na época da manga, né? A gente vai entrar na época da manga. Eu acho que tá começando já agora. E aqui já os primeiros sinais. Você vê que maravilha. Tá quase encostando no chão, ó. Ó. Ela tá quase encostando no chão. Que maravilha, né? Olha só aqui, ó. Onde... Onde mostrar aqui... Vai tá mostrando as manguinhas. Tão empenhadas. Quando ela... Amadurecer aqui, vai ser muita manga mesmo. Tá aqui o pezinho dela. Aí é pra você ver que maravilha. Eu adoro manga. Fruta. Gosto demais. E aí vou mostrar mais... É... As outras coisas, né? Tem bastante coisas legais aqui pra mostrar. Além... Além dos cajus, né? Manga. É... Vou pra outro pé. Vou pros pés de acerola. Vamos lá. Então, tem essa parte aqui, ó. Também que eu vi. É... Acerola. Ela tá empinhada de acerola, ó. Que maravilha, né? Ó. Muita acerola aqui. Fartura. Aqui é vitamina C pura. Acerola, né? E também o caju. Você vê que maravilha. Muita acerola. Ó. O sítio é bem... É bem recheado. E aqui também a mesma coisa. No chão, ó. Muita acerola. Tá empinhada, que nem diz aqui. Nós cearense, né? Ó. Tá empinhada de acerola. Então, eu vim até aqui. É... Na criação da dona rosa, né? Você vê aqui as galinhas, ó. Dona rosa, essas galinhas aqui é mais pra... Pra ovo, né? É. Pra botar ovo. Não, tá pra você ver aqui, ó. Essa aqui é a criação da dona rosa. Galinha muito bonita. Galinha vermelha. E aqui é a criação dela. A dona rosa tá aqui por detrás. Tá aqui a dona rosa. Vai ter umas outras lá, vai. Pronto. A dona rosa é... Toda descabelada. É, a dona rosa é muito simpática. É uma pessoa muito boa. Que nós já tínhamos falado pra vocês aí, né? Que a dona rosa é uma cliente minha, ao mesmo tempo uma amiga. Pronto. Tá aqui, ó. Tá na frente. Ela tá tudo lá. É. A gente tá ali. Aí a dona rosa aí mostrando o sítio dela. A gente vai ali na frente. Pois é, eu vim mais aqui no... No quintal, né? Em outra parte. Aí eu vim mostrar aqui mais aqui. Essa área aqui, ó. Mais galinha. Você vê, ó. Mais galinha pra esses lados aqui. E também caju. Muito caju no chão. Eu peguei esse caju aqui. Deu 250 gramas. 250 gramas. Deu 250 gramas o caju, né? O caju. Tá aí, ó. Peguei no galho bem aí. Tá aí, ó. Tá falando que... Aí eu não chamo grande ali, ó. Que pegou um caju que dava 250 gramas. É maior que esse aí. Pronto. Aqui, ó. Aqui mais outro, ó. E esse daqui, pelo jeito, é doce. Quando ele é assim, é tipo assim, um mel. Parece que tem açúcar nele. Olha só a dona Rosalinha. Aqui, ó. Como é que tá aqui no chão de caju. Olha aí que maravilha. Vocês estão vendo aí como é que funciona? Como é que funciona aqui? Ó, muito fácil. Enquanto muitos lugares do Ceará não tá dando muito caju, aqui nessa localidade aqui de Itapipoca, tá dando muito caju. A gente tá aqui. Até agora, dona Rosa, a senhora não teve nenhum problema com caju. É, de não ter dado. Deu muito caju, tá dando. O Lolo disse que agora que tá começando a dar. Agora que tá começando. Aquele terrenado ali também é meu também. Do outro lado, né? Pois é. Pra lá também. Pronto, isso aqui tudo é da dona Rosa. É o sítio dela. Aí eu vim de um slot ali. Uhum. Pra lá, né? Aquelas cajinhas da cajinha. Certo. Depois daquela tem outro terreno grande também. Pronto. É, na beira do rio. Pronto, ela tá mostrando. Tem um rio pra lá, né, dona Rosa? Tá lá, né? Pois é, tem um rio por aqui. Ela tá mostrando aqui a terra dela até onde vai. Vamos aqui no outro lugarzinho, né? É que essa parte aqui foi a morada, César? Porque essa aqui vai ser a parte da minha morada. Certo. É, é bom porque aqui é uma... Tranquilidade muito grande, né, dona Rosa? Aqui é um pé de... Pau d'arco. É? É. Pau d'arco ele é... É madeira de leio, né? Ah, madeira. Você quer uma fruta. Ela quer os canteiros. Mas aí agora no verão a gente vai dar o nosso canteiro. Pronto, os banheiros estão desativados os canteiros. Por enquanto, né, dona Rosa? Depois vai... Só no inverno. Pronto. Depois ela vai ativar de novo os canteiros. Antes já até botou a água. Ah, ela tá mostrando aqui, ó, que ela é irrigada, ó. Esses caninhos aqui, ó. Enrigação. Só ligar, né? É. Pronto. É porque no inverno, no verão, agora ela desativou. Agora no verão vai começar de novo. Só no inverno. É. Pois é, ali é pras galinhas, né? Aqui eu criava cabra. Acabei com as cabras agora, agora a gente tem nas galinhas. Uhum. Essa casinha aqui é das galinhas, né? Era das cabras, mas agora é pras galinhas. Essa casa aqui vai ficar pra quase a franqueira. Uhum. E aqui a gente tá arrumando pras galinhas. Certo. Aí... Pronto, ela tá mostrando aqui. A gente tá botando os com bombom pra entrar a ventilação. Entra aí pra gente tirar. Pronto, o Pedro tá até... Tá até trabalhando aqui, ó. Aqui ela é pras galinhas, ó. Olha lá as ninheiras. Que as ninheiras, né? É. Pois pronto, quando tiver... Pronto, tudo direitinho aqui, ó. Aí tu vem filmar. Eu venho mostrar as galinhas. Olha, ó. Cada blocozinho desse aqui é uma ninheira, né? É. É um ninho de galinha, ó. Aqui, ó. Pra você ver, ó. É aqui do outro lado. São dois, né? É. Pois pronto, ó. Isso aqui vai ser um... É um galinheiro. Então, aí a gente tá botando os com bombom pra entrar a ventilação. Uhum. E tá ventilado aqui, amigo. Tá. Então, aqui... Ele tem que superar o que ele quer que ele come. É. É. Então, eu tava falando aqui sobre o cachorro. Que eu tô um pouquinho com medo, né? Ele tá ali. É. E a dona Rosa disse que eu não ligasse pra ele, não. Que... Que aí não morre, não. Mas eu tô com medo ainda. Eu tô mostrando aqui as amoras, ó. As amorazinhas aqui. Você vê que maravilha. Aqui tem bastante amora. Esse pé é grande, né, dona Rosa? Eu tinha visto que tinha bastante pé de amora aqui. Mas só tô vendo esse. É, né? Amora. Tá aqui. Esse pézinho de amora. Maravilha. Né? Deixa eu ver aqui como que é aqui ela... Olha aqui. Esse pézinho de amora. E aqui dá bastante pássaro. Ela diz que os pássaros vêm comer aqui. É sabiá. Ó. Aqui é amora. Que maravilha. Mais acerola. Você vê aí bastante... Bastante acerola. É, ele para. Eu achei bonito, dona Rosa. Foi essas bichas aqui. É... Palmeira, né? É. As palmeiras. E aqui é saputi, né? É, ele já tem. Olha que legal aqui o saputi, ó. Fruta saputi. Ela tá carregada de saputi. De flor. De flor, né? É, de flor. Mas já tem saputizinhos por aqui, ó. Certo. Olha aqui, olha. Olha aí, ó. É porque tá aqui, ó. E tá aqui a florzinha, ó. Ó, tá aqui o saputi, né? Ó, as florzinhas. Eu de carregada dessas florzinhas aqui. Já é a fruta, né? Aqui já é a fruta. Essas florzinhas. Parece que é. É. Essa frutinha aqui, ó. Já é ela, ó. É, tem mais... Essa aqui. É porque essa é a primeira florzinha que deu, né? É. Eu acho que tem 14 saputi aqui, meu louco. Tem mais outra aqui, ó. Tá aqui, Dan. Tá aqui outro, ó. Tá aí mais, ó. Tá aqui mais, ó. Olha aí, ela tá mostrando aí a frutazinha saputi, ó. Gosta mais, ó. Ó, ela tá carregada. Tá. E tá aqui outro, ó. Você mostrou esse? Tá aqui outro, tá aqui, ó. Tem 14 desse tamanho aí. Olha só que legal aqui. Tem mais pra cá, ó. Tem. Ele, ele, ele tá enchendo mesmo, viu? Tá. Vai dar bastante. Tem mais pra cá, ó. Aqui, ó, saputi. Ai, tu tá achando saputi, Zé? É. Achei, Dona Rosa. E... Tu já viu meus abacaxi? Não, eu vou já lá. Mostrar aqui os abacaxi já, já. E aí tá aqui, ó. A coisa linda, né? Esse pé de... É engraçado que esse pé de planta aqui, o sol pode... É... Pode tá no maior inverno... Inverno não. Verão. Que ele... Não falta flor. É, não falta flor e é sempre rosa. Ó. Mó solzão aqui, mas ele continuou rosinha, rosinha. Maravilha. Pronto. Tá aí, ó. Você vê ali as rolinhas. Acho que dá pra vocês verem ali no chão, ó. Aquelas bem aqui, ó, comendo as rolinhas. E aqui a Dona Rosa disse que de manhã é muito pássaro. Muito. Diz que tem um que vem até acordar ela, né, Dona Rosa? É. E aí ela tá segurando aqui a escada pra me mostrar... Os filhos daquelas rolinhas. É, pronto. Os filhos daquelas rolinhas que eu mostrei, elas estão aqui, ó. Eu vou subir aqui. Eu vou subir aqui pra mostrar aqui a vocês. Olha só que maravilha, ó. Tá aqui as bichinhas. Tá vendo? Tá aqui elas. Tá aqui as rolinhas. As bichinhas novinhas. São duas. No caso, essas bichinhas da natureza, não pode pegar nelas. Se pegar... O que que acontece, Dona Rosa? A cobra vem e come. É, ela disse que a cobra vem e come. Não pode tocar nelas. Nas bichinhas. Tá aí, ó. E... Tá aí. E a mãe dela ali tá esperando. Tá. A mãe dela tá ali, ó. Como eu tinha mostrado. Tão ali, ó. E cada coluna dela, você vê, ó. A casa toda aqui, ó. Ela tem coluna. Ela é rodeada de coluna. Então aqui, elas... Tem muito ninho de rolinha aqui. Ó. Será que... César, será que aquela dali tem ovo dentro, hein? Vamos olhar? Não sei. Vamos ver se ela tem água que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tem outro, ó. Tem outro por aqui. Mas eu vou aqui mostrando vocês. Só que legal aqui a... É... Aqui a... Frutuzinho aqui da palmeira, né? Muito legal. Tem muita planta aqui. A dona Rosa gosta muito de planta. Ó que maravilha. Né? Tem muita planta. Uhum. Dá pra ver, sim. Então, se passa a gente vai beber água aqui. Até um javião já veio. Olha só o tamanho desse caju. Que maravilha. Ó. Eu achei muito bonito. Foi esse pezinho de... Ele é o menino, né? Ele tem um... É o cactos. Cactos. Olha aí. Cheio de fruto, ó. Cactuzinho. Isso é já as frutinhas dele mesmo. É. A florzinha dele é amarelinha. Gostei muito do cactos. Olha esse daqui. Esse aqui é o... É o cactos. Olha o meu nome. Gosto. Diferente, né? É. Legal. Gostei. Dona Rosa gosta de duas coisas. É... Pássaro e planta. É, galinha. Criação, né? Jovem. É. É, tá certo. Olha só o ventinho. Como é bom. É muito bom. E a minha orquídea, tu viu? Tu viu a minha orquídea branca lá em cima da mesa? Não. Não, aqui tem orquídea? A branca tá aqui, ó. Ah. Tá aí, ó. Essa aqui é uma orquídea. Que maravilha. Elas gostam muito de dar em planta, né? É. Olha que maravilha ela. Essa é orquídea. Tem essa daqui, tem essa outra aqui. Aqui tem essa outra aqui. E eu tenho uma branca aí, só na minha. Uhum. Nossa. Que negócio legal isso aqui. Vai dar umas florzinhas cor de roça. Bem bonitinho. Parece aqueles gramados artificial, né? Mas não é artificial, não, pessoal. Só que é original, viu? É. 100% maior. Aqui é a planta mesmo. Aí, ó. Coisa linda. E ela dá uma flor de rosa, né? Enche de florzinhas. Uhum. Olha o abacaxi, ó. Tá aqui. E pra falar. Aí que maravilha o abacaxi, ó. Ó, aqui tem um abacaxi já, ó. Esse daqui daqui um dia já tá no ponto, né? Tá. Olha aí, que legal. E lá está outro. Aqui o abacaxi. Olha só o outro. Esse daqui tá bem pezinho, viu? Tá. É que esse aqui já pesou e ele virou. Mas é bem provável que ele vira também. Vire também, né? Por causa do peso. Pois tá aí. Ele vai crescer, ele fica pesado, aí ele vira. Dá uma viradinha. Pois é. Ah, tem um pé de jabuticaba. Tem? Mas tem ela ainda? Não, não tem. Tá novinha ainda. Rapaz, a jabuticaba lá da Serra também tá cheia de jabuticaba. Pela semana passada. Uhum. Eu até chupei alguns. Pronto, aqui é o pé da jabuticaba, né? É. Pronto, aqui ela tá novinha ainda, né? Assim, ela... A jabuticaba é... Essa jabuticaba é 20 anos. Uhum. Pra ela dar. Pra ela dar, né? Ixi, é muito. É, tem mais pé de saputi, ó. Eu tenho mais pé de saputi. É, eu vi aqui. Ele me mostrou. O seu Lolo me mostrou os pés de saputi. Já mostrei a mangueira. E é isso aí. Vamos... Vamos ver mais coisa aqui. Olha só outra planta, ó. Olha só que cor é essa daqui. Essa daqui tá mais pro vermelho, né? É. E aquela lá pro lado. Pronto. Essa daqui tá mais pro... Puxa mais pro vermelho, ó. Réu, isso é daí, Réu. Ela é assim, o vermelho com pique. E o Réu é atrás. É, o Réu. O Réu é o cachorro aqui, ó. E essa é a cor de rosa, ó. Ó, é o cachorro aqui que eu não... Que eu tô com medo dele aqui, mas... Estamos indo. O cachorro aqui nele não me mordeu, não. Pegou a cor de rosa aí, ó. É da mesma planta que a cor de rosa. Não, essa daqui eu não peguei, não. Essa daqui, ó. Ela tá falando. Essa é a rosa. Essa eu tô pegando agora. A saia não toca mais, não. Pois pronto. Vamos tomar aqui na... Na frente aqui da casa. Aí também tem outras plantas. Eu acho muito linda essas plantas aqui do... Essas plantas aqui... Elas são plantas que dá também na serra. Ó, laranjado, ó. Eu acho que ela já voou, né? Já? Já. Tá falando ali da... Da rolinha que tava aqui. É, já tá no ponto de voar já. Eu vi uma voando ali. Tu viu? Vi. Tá ali. Tá ali ela. Tá ali ela. Não tá até muito perto não. Você pode escutar a bichinha. Tá aí, ó. Ela é novinha ainda, ó. Tá aí a rolinha, ó. Ela é de outro ninho, essa daqui, ó. São vários ninhos de rolinha. Tá aí, ó, a bichinha. Tá voando agora. Vamos deixar a bichinha aí. É. Era só uma que tinha, ou não, Rosa? Eu acho que assim que às vezes tem a... Ela quebra um ovo ali. Aí só fica um, né? Pois é. Ela era desse ninho. Ela era desse ninho aqui, ó. Né? Mas tá ali. Ela... Ela já... Olha que esse aqui, esse ninho aqui ele é novo, eu acho. É, eu acho que esse daí não tem nada mais, não. Não, eu acho que não. Eu acho que ela começou a fazer o ninho, mas não terminou ainda, não. Pois é. Então, tá aqui a... A colheita, né? Aqui o cajuzinho. Que a dona Rosa me deu. Seu caboquim, né? Que é o esposo da dona Rosa. Tá aqui. Me deram aqui esses cajus maravilhosos, né? Quando eu chegar em casa, já vai ser já a merenda. É pura vitamina C. Carro tem vitamina C, né? Tá ali o caboquim, que é o esposo da dona Rosa. São os proprietários daqui. Né, caboquim? Então, pessoal, é... Tô ficando por aqui, né? Tô finalizando aqui o vídeo de hoje. Que foi nessa localidade. É... Vila... Vila... Fazenda Velha. Pronto. Fazenda Velha. Próximo Barrento. E... Então, vou mostrar aqui pra vocês aqui. A orquídea que ela tinha falado pra mim. Que é a orquídea branca, ó. Coisa linda, né? Ó. Essa é a orquídea branca. Aqui tem outro cactos. Mas é isso aí. Tô finalizando aí o vídeo. E peço a vocês aí que não forem inscritos no canal, que se inscrevam. Se não se inscrever no canal... É... Se inscrever no canal... Eu peço que vocês ativem todos os sininhos de notificações. Pra que vocês venham receber todos os vídeos que tem por vir. Peço mais. Deixo um like. Beleza? É... Esse daqui é outro tipo de cactos, né, dona Rosa? É. Olha aí que legal isso aqui. Esse aqui é o cabelo da melusa. Olha aqui. Ela é da florzinha, olha. É a medusa, né, não? Medusa, medusa. A medusa. A medusa não é que tinha um cabelo de cola? É, exatamente. É a medusa. Olha a flor dela, olha. Que legal, ó. Olha aqui que coisa linda. Aqui a flor, ó. É um... É um vinho, né? A cor de vinho. É, esse aqui, ó. Olha aqui. Ah, esse aqui quebrou. Pronto, aí, ó. Tá mostrando. Esse é filhote, dona Rosa. É. É filhote quando solta. É. Pois, dona Rosa, muito obrigado por a senhora ter... Olha aqui, só por... Mostrado, é, é, assim, ter me autorizado a filmar aqui. Você filmou aquele cajueiro? Já. Até a filmar aqui na sua propriedade, né? No seu sítio. Que é um lugar muito bom, tranquilo, cheio de fruta, planta. Muito obrigado. Tá bom, dona Rosa? De nada. É, dona Rosa é gente boa demais. Tô aqui descabeladinha, mas... É, mas é assim mesmo. Tudo bem. Estamos no meio da natureza. Aqui que é uma natureza incrível, viu? Pois, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.